Nesse vídeo vamos aprender sobre o loop while e do while no TypeScript. Assim como no JavaScript o loop while e do while nos permite que você crie um loop que execute um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Já o loop do while na verdade você executa instruções em seu corpo entre chaves até que a condição seja falsa. Assim como nós podemos ver aqui na imagem nós podemos ver que tem um ponto de entrada onde vai ter uma condicional um código de condicional se essa condicional for true ela vai entrar numa condição e vai entrar na condicional de um código. Caso a condicional seja o condicional de um código seja falso ele vai entrar por um break e vai concluir. Vamos entender um pouquinho mais em relação às sintaxes do while e do while. Muito parecido novamente assim como o loop for com o JavaScript. Mas vamos entender cada parte do que está acontecendo nessa sintaxe. Por exemplo, quando a condição é avaliada como falso a execução continua com a instrução após a instrução while como acontece aqui na na condição aqui do loop while. Já o contrário da instrução while o do while ele avalia ou a condição após cada interação do loop. Então portanto, por isso que ele é chamado de loop pós teste aqui nós podemos ver um exemplo do loop while, onde nós começamos ali com o computador igual a zero, onde vem ali abaixo logo uma instrução, onde nós temos ali um computador e ali ele vai analisar né que eu preciso fazer uma interação interação de zero até quatro, porque de zero até quatro são cinco números e ele vai apresentar o resultado e logo em seguida vai incrementar esse resultado. Mas talvez você se pergunte Glaucia em que momento devo usar o for ou o while? O while ele deve ser evitado ao máximo de ser usado tá? Até porque ele consome muita memória, sempre que possível use o uso de arrays, tuplas ou até mesmo o próprio for ou foreign, como nós vimos no exemplo anterior da demo do for loop, porque o while ele geralmente ele demanda muito ele trava, pode travar a sua aplicação. Se você criar aqui por exemplo um while de zero a mil ele vai travar a tua máquina de fato tá? É muito importante você saber em que momentos você deve saber se você por exemplo souber a quantidade de interações que serão feitas e se for pouca ou mínima tipo no máximo três ou quatro por exemplo uma lista de um menu por exemplo que contenha só três por exemplo itens até compensa você usar o while tá? Agora se for acima disso acima de cinco não pense duas vezes, usa logo o for. aqui nós temos um exemplo do loop do while, lembrando que ele vai tentar encontrar alguma condição falsa para poder sair deste loop tá? Então note que ele começa com do faça alguma coisa, se essa coisa não não der certo aí sim ele entra no loop ali do while. mas nós vamos ver isso melhor no próximo vídeo a qual nós faremos alguns exemplos bem interessantes de como nós podemos fazer o uso do loop while e do while. tchau 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 t